Artefatos de Madeira Sueli, a criatividade aqui, as novidades que chegam é demais pro Natal, não é mesmo, Renata? Olha só que mesa bacana! Esse daqui, ó, o porta-bombom de Natal, esses dois modelinhos aqui, ó, lançamento, chegou agora, gente, R$2,50 cada. Você pinta, você põe o bombom, fica realmente maravilhoso, um presente muito legal de dar. E também tem só essa aqui pra decorar, também no mesmo valor, né? Isso mesmo, R$2,50. Anote aí os três bairros. Água Rasa, São Miguel e Santo Amaro. Dá pra comprar pelo site. Artefatos de Madeira Sueli.com.br Artefatos de Madeira Sueli. O artesanato é aqui. Sempre com novidade.